A tradicional festa de Lagba Omer foi realizada no Clube Hebraica de São Paulo, com uma grande festa para os sócios. Uma grande fogueira foi acesa no meio da Praça de Jerusalém. Faláfeu à vontade e muita dança. Foi assim que a Hebraica de São Paulo realizou para os sócios a festa de Lagba Omer. É o 33º dia da contagem do Omer. É um dia super festivo, ou seja, no mundo inteiro, a comunidade judaica comemora esse dia. Em volta da fogueira, com muita alegria, muita música, muita dança. É um dia festivo, na verdade. E a Hebraica, mais uma vez, traz todos os sócios. A gente está aqui com faláfeu para todos os sócios, o pessoal das danças, uma arcada super bonita. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a juventude. Esse evento é sempre muito bonito. É um evento marcante aqui no Clube. Todo ano a gente tem. Nesse ano, a Mônica se preocupou em oferecer o faláfeu. Esse telão está maravilhoso. Um diferencial também, com imagens de Israel, de todos os tempos. Natália, fala para mim a sua organização das coreografias da arcadaque para a festa. Ah, é uma delícia, né? A arcadaque em pleno Lago Baómer. A gente realmente celebra mais uma vez um rag nosso dançando. E é que o pessoal está curtindo muito. A gente está com um open faláfeu, uma organização do adventure, da dança. Tem vários departamentos envolvidos da juventude. Está muito gostoso. Primeiro, se Shimon Barriochai, quando morreu e deixou como legado a seus discípulos e o exército de que deveriam celebrar com fogo, e hoje voltaria magicamente ou místicamente aqui, porque a alma está aqui, a alma deve estar aqui hoje. A hebraica, mais um ano, respira seu judaísmo. A hebraica em cada rincão, em cada lugar, o amor a Israel, a reafirmação da identidade judaica, mas exercitando com matéria judaica, não apenas com discurso. A arcada em volta da fogueira contagiava os amigos e familiares, que fizeram a hebraica assim encher de luz, calor e alegria. Nós estamos acostumados a fazer isso para comemorar a Lagba Omer em volta da fogueira, como se deve. E essa arcada especificamente, a gente faz com danças mais simples, para as pessoas que estão no público poderem entrar e poderem participar. Então a gente vê muita gente que está assistindo, que às vezes traz os filhos e acabam entrando na roda e dançando com a gente. Estou achando muito divertido a gente comemorando o Lagba Omer junto, comendo e dançando a arcada, todo mundo junto. Acho muito divertido mostrar a união do povo judeu, acho muito importante. Está muito boa, está muito gostoso. Dançar na fogueira, Israel, é tudo de bom. O que você está mais gostando? Ah, acho que encontrar todos os amigos, todo mundo que gosta da mesma coisa, que é dançar, gosta de uma fogueira, lembrar Israel, é muito bom. Ah, eu adoro a dança, o principal é a dança. E essa união entre todos, todas as risadas. Eu gosto da fogueira, da dança, é bem legal. Tem um monte de luz, a música. O que você mais gosta de dançar? Arcadas mais famosas, as mais novas. Está muito gostoso, a festa está divertida e é muito gostoso dançar aqui em volta da fogueira. Chega um momento mais lindo de confraternização, em volta da fogueira. Com esse monte de gente jovem, de criança, minha neta é boa, eu estou adorando. É importante porque faz bem para a família toda.